Gamers, o meu nome é Jogador Plays e eu quero que venhas nesta aventura comigo que é a Critter Cove. Isto é um simulador de vida e um jogo de construção de cidades em um mundo aberto e fica ambientado num paraíso pós-apocalíptico. Nós vamos ter que restaurar uma cidade antiga, navegar por um arquipélago misterioso, caçar relíquias, cultivar, pescar e fabricar. Será que nós vamos poder ajudar a transformar Critter Cove em uma cidade turística próspera novamente? Vamos tentar pelo menos com que isso aconteça. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave do jogo. Se por acaso tiveres interesse no jogo, na descrição podes encontrar um link para a página da Steam. E se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like porque vai ajudar realmente muito. E se quiseres ver mais do jogo, diz nos comentários. Por isso, gamers, sem mais demoras, vamos ver como é que está o começo de Critter Cove. Vamos a isso, gamers. Gamers, vamos lá criar a nossa personagem. Neste jogo, nós não somos obrigados a ser um simples humano. Tu podes ser um gato, tu podes ser um tigre, tu podes ser até um lagarto, tu podes ser uma tartaruga, pássaro, seja lá o que for que tu queres ser. Provavelmente está aqui, incluindo uma televisão. Sim, tu podes ser um televisor. Mas claro, eu vou selecionar o humano por agora. Até posso dar manchas à minha personagem se eu quiser. Olha, esta até nem ficaria nada má. Realmente existe aqui um bom nível de customização. E claro, tu também podes mudar a íris do teu olho. Se quiseres então uma estrelinha, um coração, um botão desligar, um, sei lá, uma espiral. Tu podes realmente selecionar muita, mas mesmo muita coisa para os olhos da tua personagem. Claro, eu vou mudar aqui a cor dos olhos da minha personagem. Vamos pôr os vermelhos e aqui vamos pôr os brancos. Vamos fazer algo estranho. E sinceramente aqui pode ser preto. Vamos fazer um demónio. É o que nós vamos tentar criar agora. Vai ser um demónio. Orelhas. Ah, sim, umas orelhas bem pontiagudas. Vamos mudar aqui a cor da nossa personagem. Assim por um vermelho bem escuro. Vamos salvar aqui a cor que eu não quero repetir esta cor. E vamos selecionar outra vez. Eu nem sei para que é que foi esta cor aqui que eu selecionei. Mas ok. Esta vai ser então a cara da nossa personagem. Mais tarde já vamos ver aqui o corpo. Os olhos estão feitos. Se calhar os olhos. Vou pôr assim um X para ser completamente diferente. Cabelo. O que é que temos aqui em termos de cabelo? Temos o cabelo padrão. O que não me parece ser nada mau. Mas vamos selecionar preto. Aqui vamos selecionar um vermelho. E aqui vamos pôr um vermelho ainda mais escuro. Lindo e maravilhoso. Bigode. Barba. E um bracelhas estranhas. Por que não, gamers? As escolhas que eu tenho aqui neste... Oh! Oh! Perfeito. Ou então assim. Parece um ogre. Exatamente aquilo que eu gosto. E agora cornos. Ou chifres. Se quiser. Oh! Quais deles os mais demoníacos? Como nós somos uma personagem novinha. Vamos dar-lhe um grande aparte de chifres. Ou então uma coisinha pequenina. Não é? Porque lá está. É novo. Se não podia ser um unicórnio. Mas não. Vai ser assim uma coisinha novinha. E o cor no bem. Para não ser... Para se destacar bem tem que ser branco. Branco. E agora o corpo da nossa personagem. Nós também podemos lá estar a escolher um animal. Se assim o quisermos. Neste caso vai ser humano. Esta vai ser a cor do corpo. Eu não sei de onde é que veio este roxo. Mas por agora vamos pôr todas as cores iguais. Em termos de mãos e pés. Vamos lhe dar assim umas grandes, grandes garras. Também posso lhe pôr... Oh! Com uma cor diferente. Claro, por que não? Vai ficar é branco. Branco que é para se destacar muito bem. Assim o branquinho. Bem bonito. Lindo. Tão bom. Podemos pô-lo mais alto. E podemos também claro mudar o formato do corpo. Mais gordo. Mais magro. Vamos pôr o gorducho. E agora claro. Uma bela calda. Que tipo de calda é que vamos dar ao nosso animal? Olha, este é mesmo o ideal gamers. Esta caldinha é mesmo... Ouve lá. Oh, Júlio. Mete lá normal. E há. Esta caldinha é mesmo ideal. Vamos só selecionar esta cor. Nós claro queremos algumas asas demoníacas. Por isso eu vou pôr ou estas. Ou estas de lagarto. São um bocadinho maiores. Mas acho que estas ficam um tanto ou quanto nada melhores. Por isso agora vamos mudar a cor delas. Vamos só virar aqui isto. Vamos pôr aqui o preto. E este azul. Eu não faço a mesma ideia. A cor é que é este azul. Por isso vamos selecionar outra vez o preto. Beijam bem este físico. Lindo. Está feito o meu demónio. A aprovar. Bem, vai-se chamar Lucifer. Quem diria que o meu demónio tinha ficado tão bem? A sério. O tipo de customização que este jogo oferece é realmente muito, muito bom. Eu não estava nada à espera de poder criar um demónio com partes de outros animais, parte humana. Pô, filhos me mordam. Que aventura bárbara e cheia de emoção foi essa? Nós teve sorte de chegar aqui inteiro. Vendo que o barco está afundado aqui no cais, chegamos. Foi na hora certa. Acho que o mar vai ter que esperar mais um dia para levar o véi, âncora. Você não vai falar com o camarada que contratou nós. O nome dele é Finório. Vou ficar por aqui ajeitando o escritório portuário. O que é que aconteceu? Você não lembra do Kraken Robô? Da frota dos piratas fantasma? De salvar nós de um rodumunho brabo? Não, devia estar a dormir. Pode crer, se é o maruxo de primeira. Como vê, âncora nunca viu. Você deve ter batido a cabeça forte mesmo para esquecer tudo isso. Tipo, foi sorte de se assegurar a onda por nós. Oi, se não fosse por ser. Esquece. Nós está aqui. E agora já não tem importância nada daquilo. É meio de se concentrar nos trabalhos para fazer. Finório está esperando você em terra firme. Quem sabe se ele tem mais coisa para você fazer. Você fica com o zóio aberto perto dele, entendeu? Finório é sonso e cheio de lábia. Ah, mas o jogo é maravilhoso. É pena, não dá para usar as asas. As asas são mesmo para efeitar. Será que eu posso mergulhar? Oh, e vou ao fundo que nem um tijolo. Ah, mas dá para saltar. Então, vamos lá ver. Onde é que anda esse tal Finório? É Finório? Ah, é um rato. Deve ser este o Finório. Ah, vejo, finalmente chegou. É um prazer finalmente conhecer. Mal posso esperar para começarmos a reconstruir Critter Cove. Me chamo de Vinório. Sou um mente brilhante por trás deste pequeno empreendimento. Também sou responsável pelo ferro velho e pela loja de presentes daqui. Se precisar de algo, apareça para conferir a minha mercadoria. Posso aprovar-me tanto porque a vila não está em condições muito ideais. É o seu trabalho de estar tudo bem arrumado e no capricho. Transformar isso aqui é um destino de verdade. E quem sabe ganhar um trocado pelo caminho. Bem, mas vamos começar pelo básico. Precisamos resolver a questão da sua moradia. Não podemos deixar você dormindo na praia, não é? Pegaria mal. Felizmente o Finório já cuidou disso. Toma-se a escritura de Critter Cove, praticamente oficial, e pregue na porta de qualquer casa vazia. Qualquer uma, você escolhe. Oh, posso escolher a minha própria casa. Quando já estiver tudo rodido, você vai precisar reformá-la, mas isso não é um problema para uma criatura. tão prendada como você. Por sinal, tem pessoal que se colocou aqui um pouco antes. Você seria bom visitar-lhes para dar um oi. Já que você já vai sair à procura de uma casa. Amos moram na praia, um ao oeste e o outro ao leste. A ilha não é tão grande assim. Não vai ser difícil encontrá-los. Passo aqui e converso com você de novo quando sua casa já estiver pronta. Há muita coisa a se fazer. Muita coisa a fazer-se. Muita coisa a fazer-se. Supostamente eles moram na praia. Nós temos que procurar essa gente que mora na praia. Será este uma das novas pessoas? O quê? Você não sabe que é falta de que eu sou meter o focinho onde eu é chamado? E quem é você mesmo? O meu nome é Lucifer e venha atrementar os teus sonhos. Lucifer. Oh, o marinheiro novato! Você não é como eu esperava. Eu sempre soube que marinheiros deveriam ter um ar de valentes e eficientes. Bacana. Eu sou um demónio. Por que será? Me chamo de pirraça. Praticamente a única adulta em toda essa ilha. Bom, não vou atrapalhar o seu dia agitado sem ir por aí catando todo o lixo aleatório que vem pela frente. Tenha um bom dia, Lucifer! Obrigado, minha cara ou caro. Nós agora queremos ir para o outro lado da praia para falar então com a outra pessoa antes de eu ir. Claro, escolher a bela da minha casa e vamos já apanhar aqui algumas coisinhas que temos aqui na praia. Temos que aproveitar para pegar tudo que não estiver agarrado ao chão porque, por exemplo, para isto eu provavelmente irei precisar de um machado o que eu ainda não tenho no momento. Uh, o que é isto? Posso apanhar pedras preciosas ou o quê? Requer uma pá. Bem, eu não tenho uma pá no momento. Eu penso que aquela seja a outra pessoa que eu tenha que falar. Por que é que está aqui um... Ok, vamos agarrar a petija. Isto é um robô. Ah, foi muito bom conversar contigo e fazer uma nova amizade. É super interessante. Olá, vizinhos. Conhecer Samuca. Ah, então não é este. Este não é o Samuca. Então deixa-me ver no meu mapa onde é que é o Samuca. Para ali... Ah, está ali à frente. Grande a cega, João. És tu o Samuca? Ah, oi. Você é o recém-chegado por aqui. Me chama Samuca. Cheguei há pouco tempo aqui também. O meu nome é Lucifer. Você não faz ideia de como é o ponto de acontecer, Lucifer. Eu já estava começando a pensar que me enganaram para que eu viesse morar aqui. Miau. O paviflete dizia Um paraíso tropical está à sua espera. Miau. Não dizia nada sobre morar numa barraca maltrapilha na praia. Miau. Achei que nunca conseguiria sair dessa praia mas você parece ser alguém que sabe como só ver as coisas. Miau. Quem sabe a gente comece a ver algum progresso, não é mesmo? Miau. Estou muito feliz por ter te conhecido. Miau. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar é só falar. Miau. Miau, miau, miau. Cala a boca. Ah, o belo do oceano. O que é isto? Ah, posso coletar do nada. Madeira. E embaixo de água. Oh! Um belo de um navio logo assim à primeira. Eu não posso esquecer do... que eu morro afegado. Já, eu tenho que ter cuidado com o morrer afegado. Não é? Não convém nada morrer afegado. Mas um belo barco que há aqui destruído e abandonado. Talvez haja alguma coisa cá embaixo de jeito. Talvez eu venha arranjar um fato para mergulhar ou pelo menos mais batijas uma máscara de oxigênio para poder navegar à vontade e explorar os oceanos. E eu já estou a ficar sem voz de fazer as vozes destas personagens. E que tipo de casa é que eu irei escolher? Ele diz que eu posso escolher qualquer uma destas casas, certo? Eu queria uma que fosse assim no topo da ilha para eu poder controlar tudo. Será que é possível... Uh! Luzinhas. Tão bonito. Será que é possível encontrar assim uma? Nem que seja o farol. Farol seria interessante. Ler. Fechado. Ninguém foi escolhido para trabalhar aqui. Então vai ser um sítio de trabalho. Não é algo que eu possa pôr aqui... Não era para comer isso. Eu só queria ver o que é que estava no meu inventário. O que é que é isto? Açúcar. Então podes tirar o açúcar. Eu não te quero comer açúcar, homem. Infelizmente, eu não vou poder ficar com o farol como casa. Por isso, eu vou escolher aquela casa lá em cima. porque é que me parece ser mais alta. Eu queria assim uma sozinha. Estão a ver? O certo era o que eu queria. É uma casa perto de ninguém. Aquela tem uma setinha a apontar para lá. Deve ser uma... Oh, credo. Fiquei para isso. Deve ser uma das casas que eu realmente posso viver. Se calhar não posso viver em qualquer uma delas como eu estava a pensar. Afinal de contas, não posso realmente escolher qualquer casa. São as casas que tiverem marcadas com uma seta. Nenhuma destas está. E também não me deixo interagir com todas as portas. Requer um machado. Aquela ali em cima não me vai deixar interagir. Esta, deixa-me. Ou seja, aqui esta eu posso ficar, mas, por exemplo, esta não posso. Bem, também não é totalmente mal. Vamos ficar então com esta casa. Sim. Minha. Vai-te embora. Escritura oficial da propriedade. E lar do orcelar. Chegamos a... O que é isto? Reformar a minha casa. Encontrei o lugar perfeito para ser o meu novo lar, mas vai precisar de umas melhorias antes que eu possa me mudar. Vou precisar colocar alguns recursos na caixa que está à frente da casa para concluir a reforma. E neste caso é pedras. Nós precisamos colocar cinco e oito paus que por acaso até temos oito paus. Já, fixe. Muito louco. E é logo na hora? É logo na hora, gamers. Muito, muito louco. Bem-vindos à minha humilde casinha. No momento está praticamente vazia. Temos dois baús e uma cama. Nada mal. Agora, vamos ter que falar com o Finório. Eu não quero falar contigo, gato. Oh, Finório, eu andava a tua procura. Está isto finalmente o remunerado pela sumpa. É uma ótima casa, mas não deve ser uma mudada. Já sei, você precisa de um presente casa nova. De graça, claro. Digamos que é um adiantamento pelo serviço sempre precisar de um futuro. Bom, deixe-me dar uma olhada. Ah, aqui está. O item perfeito para deixar a tua casa mais acoschante, bufunfa. Uma cadeira? O que é que eu faço com isto? Coloque-te a tua sua casa, óbvio. Este espaço é seu e você pode curar como quiser. Ah, parece que todas as casas novas já vêm com dois baús simples. São muito, muitas para guardar as tuas coisas. E por algum fenómeno da natureza que não consigo explicar o conteúdo dos dois está interligados. Como assim? Se você colocar um e também um deles poderá assalto de qualquer baú que você tiver. É ciência? Magia? Talvez apenas mais um dos mistérios inexplicáveis da vida. Mas é extremamente útil. Você pode colocar um dos baús ou os dois onde for convenientemente. Ou seja, que coloque um deles próximos à oficina. Bom, já vão indo. Minha loja não vai funcionar sozinha, mas antes que eu vá tome aqui um panflete que fala sobre os conceitos básicos da decoração. Tenho a certeza que sua casa vai ficar nos trincos rapidinho, Lucifer. Com toda essa criatividade não se esperaria menos. Muito obrigado. Muito obrigado. Para colocar a cadeira eu tenho que abrir aqui o inventário, carregar no botão direito do rato e selecionar onde é que raia que eu quero a minha cadeirinha e posso girar ela. Ela vai ficar assim ao cantinho da casa. Muito bem, muito linda. E agora vou-me sentar. Boas, boas vidas. Outra vez falar com o Finório. Então vamos lá levar este baú comigo em caso se eu precisar dele para pôr na oficina porque nós não sabemos onde é que é a oficina. se calhar é isso que o Finório tem outra vez para falar comigo. É sobre a oficina onde é que ela é. Finório! Oh, estás aqui? Ai, Lucifer. Que bom. Vem até aqui. Temos muita coisa para fazer e poucas horas no dia. Temos que começar a arrumar essa mila mas antes preciso que encontre o nosso robô quebre-galho desaparecido com o Lirison. Eu já o encontrei. E ela deve ter ido até à praia se molhar de novo. Ele sempre vale para ele sacar alunos de água, sabe? Mas ele não consegue evitar. Ainda bem que ele sinalizou o rastreamento embutido. Então não deve ser difícil de achá-lo. Vou só te incluir nas permissões aqui e pronto. Agora você vai poder rastrear o perder dele no seu mapa. Você vai precisar desta lata de óleo enquanto encontrá-lo. Espirra uma ou duas vezes nele e ele vai ficar 100% novo. apanha! Apanha! Ai, me faz-te um grande favor dando uma mãozinha a ele. Depois que ele saiu do sofoco ele está muito atrasado no reparo da oficina. Agora pode ir. Nada de enrolação. Quanto antes você encontrar a cobre-se mais rápido teremos uma oficina funcionando. Bem, eu já o encontrei por isso... Por favor, funcionário, rápido. Ok, utilizar a lata de óleo. Uma ou duas borrifadelas para ficar escorrendo o óleo. Uh, isso mesmo. O material é que ele precisa. É principalmente ali embaixo. Está muito ferro. Uau! Ficou até com uma nova pintura. Modo feliz ativado. Todas as juntas parecem estar funcionando novamente. Esta unidade agradece ao saco de carne pela ajuda. Saco de carne. Costuma-se trocar informações ao conhecer uma nova forma de vida. Esta unidade chama Unidade Autónoma de Trabalho e Construção nº 2347PJF5. Mas já que a sua CPU orgânica não opera com o desempenho máximo. Pode-se referir a esta unidade aqui como Cobrelson. Eu me chamo Lucifer. Agora que as informações já foram trocadas, esta unidade soube que é uma tradição oferecer um presente para demonstrar a gratidão pela ajuda. Já que saco de carne possui mãos macias e carnudas inadequadas para partir metais ao meio, esta unidade oferece Lucifer um projeto de mão artificial para suprir a sua falha no seu design. Use o projeto para aprender como fazê-la. depois vasculhe a região e colete os recursos necessários. Por fim, monte os recursos para fazer uma chave inglesa a Lucifer. Verá que a chave inglesa será muito útil. Obrigado. Esta unidade está ciente do quanto os sacos de carne apreciam instruções escritas em forma de lista que serão entregues agora a Lucifer. Siga as instruções para aumentar o seu leque de habilidades. Obrigado. A fase de recompensa da nossa interação está encerrada. Esta unidade retornará à oficina agora. Esta unidade aguarda a nossa próxima interação ao chegar lá. O auxílio de Lucifer é necessário para outras questões. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Já aprendi o que tinha a aprender. Deixa lá ver como é que eu vou criar uma chave inglesa. O que é que eu preciso para criar esta... Para uma fogueira vou precisar de pedras e madeira. Para a barraca vou precisar de tecido e madeira e para a chave inglesa. Bem, algum metal eu tenho. Vamos precisar. É de madeira. Que coincidência existe logo aqui à frente que nós podemos apanhar. E agora é só criar a nossa chave inglesa. Bem, tenho uma chave inglesa. O que é que estás aí a fazer dentro da rocha? Opa, seu camarada que eu estava mesmo querendo encontrar. O veia é uma grande matracanda-zeia e dei-a aqui com a minha cabeça de tubarão veia e percebi que o auxílio não é bem um capitão se não tiver um barco. Óbvio. Por sorte, minhas barbatanas já construíram um bocado de barco na minha época. Seria o maior prazer disponibilizar meus serviços de carpintaria na barro com o auxílio. Mas minhas cartilagens veia não são mais a mesma coisa. Não posso ficar afotando essa ilha toda atrás de peças. Isso aí fica por sua conta. Para que o âncara aqui possa construir uma bela embarcação para o ser que não vai afundar quando o mar ficar revolto. Você vai precisar de três coisas. Todo mundo sabe, a coisa que mais afunda os marcos é a água entrando neles. Então a primeira coisa que você precisa é de um casco que dê para navegar. Além disso, as botas vai ficar sequina. Você também vai precisar de algum tipo de motor para fazer o barco ir onde você quiser. Que vá, confia no veia âncara. Não deixe a sua viagem nas mãos do mar. Ele é instável e traiçoeiro. Além de ter um péssimo senso de direção. E por fim, procure algum tipo de posto de um lampião. É escuro lá fora e você pode querer uma luz se quiser ler um pequeno, sei lá. Acho que é assim, tem estraga para mim. A âncara vai fazer um belo barco para você. Já não estou a pedir de maruja, agora pode ir. Tchau. Ok, se eu encontrar alguma dessas coisas eu digo, está bem? Existem aqui umas quantas marcas que nós temos. Temos que ir à loja, depois temos aqui o zero, um, um e um. Eu penso que seja as peças que o gasta já procura que eu encontre. O que é que estava aqui para ler? Fechado, ninguém foi escolhido para trabalhar aqui. E há, porque ainda não há população suficiente para escolher alguém para trabalhar aqui, não é assim? Saudações novamente, saco de carne, Lucifer. Esta unidade fica feliz em ver que o seu prazo de validade não venceu desde a nossa última interação. Esta unidade está passando por dificuldades. Alguém montou essa barricada de madeira em frente à oficina, de madeira completamente desordenada. Esta unidade não pode efetuar os repares na oficina até que as barricadas sejam removidas. Quem sabe o saco de carne Lucifer não pode auxiliar esta unidade na remoção desses obstáculos. Os sacos de carne têm mãos macias e carnudas que são inadequadas para cortar estruturas de madeira maciça. Se você tentar cortar a madeira com as mãos carnudas elas provavelmente vão cair. Esta unidade oferece a Lucifer o conhecimento de como ficar o membro artificial de corte. Use essa ferramenta de corte para destruir essa barricada que está bloqueando o acesso à oficina. Bem, vamos poder construir uma chave. Use a ferramenta a responsabilidade e não cai na tentação de partir os seus colegas cidadãos ao meio. Por que não? Isso envelheceria a grande dedos. Quando Lucifer tiver terminado de remover a barricada esta unidade poderá examinar a oficina mais detalhadamente. Está aprendida a nossa nova receita um machado simples. Vamos lá começar a construí-lo. O que é que eu vou precisar de mais metal? Bem, acho que aqui está... Ah, não é metal é lixo. Será que isto vai ser o casco do barco? Banheira. Banhei uma banheira. Realmente estava aqui por isso deve ser o que vai ser parte do casco do barco. Aprender o quê? O que é que é isto que eu estou a tentar aprender? Bancada de fabricação de móveis. Até se pode encontrar receitas mesmo só com pinturas na porcaria das rochas. A sério? Isto é útil? Por um lado mas por outro quer dizer que eu vou ter que andar aqui a vasculhar grande parte da vila para poder encontrar estas coisas todas. E este deve ser o poste com o candeiro ou com o lampião e talvez ali haja metal. Não posso perder é muito tempo porque senão perco o oxigênio todo. Não, requer um machado e este aqui não vai dar metal, pois não? Deixa-me cá apanhar um bocadinho de ar antes que eu morra. Ok, 5 de metal. Valeu a pena desmontar aquela coisa. Eu não vou ter oxigênio insuficiente para não vou acabar por morrer. Não, 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 não. Ele está a tentar reparar coisas. Não, tentes reparar coisas. Oh, crede a Deus. Mundo cruel. O meu demónio vai morrer afegado. Ui, foi por tão pouco. Seria um bocado trágico um demónio morrer para a água. Queria lá uma chata simples dentro de água. Por que não? Não deixa cair as peças. Eu acho que este gajo anda-me a seguir que precisa falar comigo. Caramba, você está um bagaço, Lucifer. Você tem relato tanto por nós que esqueceu de se cuidar. Talvez seja bom comer alguma coisa e descansar. Eu sei, mas eu sempre sinto melhor depois de comer uma bela carne grelhada. Além disso, é tão fácil de fazer. A primeira coisa que eu faço é tomar uma fogueira e depois eu só jogo um caldo de coxa de frango e espero ficar bem assadinha. Só de pensar já me dá água na boca. Mas se você não curte muito carne grelhada pode experimentar colocar o que quiser. A graça de cozinhar é tentar criar novas regras. Depois de comer você deveria dormir um pouco. Há motivo para você ter uma cama em sua casa, Lucifer. Use-a. Na próxima vez que eu te ver espero que não esteja tão mal de cansar. Você precisa se cuidar melhor, Lucifer. E há, isto foi por causa de estar ali a nadar, sabes? mas, mas felizmente, eu encontrei umas bagas que me deixaram restaurar um bocado a minha vida. A minha vida, quer dizer, neste caso, o meu cansaço. Eu não tenho vigor suficiente para cortar isto, por isso, deixei cá comer a outra baga e tentar derrubar isto antes de eu ir para a cama porque o meu personagem está tão exausta que vai mesmo precisar de dormir. Ok, está tudo feito, bacano, já acabei o trabalho. Uma oficina em pleno funcionamento é necessário para realizar reparos no resto das estruturas da cidade. A maior parte dos reparos na oficina foram concluídos, mas são necessários recursos adicionais para terminar a obra. Esta unidade requer a sua assistência para procurar os recursos sem falta. Infelizmente, alguns recursos necessários estão localizados debaixo calafrio de água. Sua carcaça orgânica é a prova de oxidação, portanto, coletar o que precisamos não deve ser um problema, a menos que lhe faltar. Neste caso, acaba o seu prazo de validade. Esta unidade recomenda que evite isso. Será-lhe fornecido um recipiente para depositar os suprimentos necessários para reparar a oficina. Coloque os suprimentos que encontrará dentro do recipiente. Lucifer, tem alguma dúvida? Onde é que eu posso encontrar esses recursos? Os recursos necessários devem ser fáceis de encontrar. Madeira e pedra podem ser coletados do chão. Esta unidade detectou que o saco de carne lucifer não dispõe dos meios necessários para inspecionar os redores em busca de recursos. Esta unidade ajudará o Lucifer a compensar o que é claramente um equívoco no seu design. Lucifer deve adquirir conhecimento sobre o detetor de recursos, uma ferramenta que inspeciona os arredores e exibe recursos no mapa do saco de carne. Esta unidade irá desreacionar Lucifer a uma oficina submersa nas proximidades com as informações necessárias. Esta unidade forneceu a localização dessa oficina a Lucifer. Lar, doce, lar, cama, bela cama, vamos, mas é, dormir. Vida cheia, energia cheia, pronto para um novo dia de trabalho. Ah, aqui é a oficina submersa que ele quer que eu encontre. Isso vai ser... O que é que tu queres? E aí, Lucifer, estava mesmo querendo te encontrar hoje, encontrei uma coisa insuteada na praia e pensei em você na mesma hora. É uma garrafa, mas tenho quase certeza que tem alguma coisa dentro. Eu não vou tocar nesse troço de jeito nenhum, quem sabe o que por isso andou. Você está sempre pensando por aí, pegando em tudo com as suas mãozinhas sujas, então imagino que uma garrafa velha e encardida dando sopa na praia seria a sua cara. Venha comigo e que mostre exatamente onde está. E não errou! Tenho coisas melhores para fazer com o meu dia do que ficar esperando tipo de onde é aí. Ok, moço, ok. Querido homem, tens de começar a beber um chazinho relaxante. É esta a garrafa? Bem, ela realmente está a deitar uma fumaça muito estranha. Pirraça, tem algo para mostrar e falar? Mapa do tesouro? Ali naquela zona? Será que é onde eu aprendi a fazer a mesa? É a única coisa que eu estou a ver que possa ser é o sítio onde eu aprendi a fazer a mesa. Mas se calhar eu vou precisar de uma pá por isso por agora eu vou completamente esquecer este mapa até nós fizermos certas e determinadas coisas aqui como ia falar com o capitão. Já achou os materiais que a âncora precisa para fazer seu barco? Tenho algo para ti. Marola, você acha que a espécie estava precisando para fazer um barco para você? Eita, vai ser uma bela de uma embarcação. Bote fé, bem até onde dá para ser uma bela embarcação feita de uma banheira e um cortador de grama mas enfim. O véi âncora vai começar a montar a sublazinha para você enquanto espera vai dizer ao finório que você vai ter um barco logo logo. Ele tem-me enchido as guerras perguntando quando você ia ter um. Tenho a certeza que quando você souber o que aquele rato de primeira viagem quer, seu barco está prontinho. tem que falar outra vez com o Finor e eu não gosto de falar com ele. O que é que ele quer para aqui? 10 de metal, eu tenho metal e também tenho 10 de madeira por isso está completa. Afinal de contas para já não precisa de nada de especial. Ah, Lúcia, o subcâncora está-te ajudando a obter o seu próprio barco. Essa notícia chegou em boa hora. Você pode usar o seu barco para separar as diversas ilhas além de mar onde pode encontrar os recursos necessários para ajudar a nossa comunidade. mais importante ainda são as criaturas que podem ser encontradas lá. Se pretendemos crescer vamos precisar de mais demoradores aqui. Vai ser a sua responsabilidade tomar a frente e vender o sonho de viver em Critter Cove. Tenho a certeza de que alguém com o seu salento não terá nenhuma dificuldade em dificuldade mesmo. E por acaso já sei onde deve começar a procurar. Minhas fontes me dizem que o maringante está preso na ilha vizinha de Areias Rasas. E se fosse você digamos navegar em direção a essa pobre alma para oferecer ajuda aposto que a gratidão dele seria tão grande que a possibilidade de vir morar aqui seria irresistível. Isso, isso está decidido. Você vai para Areias Rasas imediatamente. Boa sorte Lucifer. Claro que eu vou. Claro. Porque também aquela coisa ainda está a ser construída por isso não me interessa muito estar à espera. Essa é que é uma barca, âncora. Pronto e devo confessar é uma bela de uma embarcação. É uma embarcação de qualquer forma. Parabéns agora você é oficialmente capitão do seu próprio barco. Mais uma coisa é além do mar que o novo capitão batiza o seu novo barco. Confia nele. Você não vai querer infragir as leis do mar quando os advogados do mar entrarem nisso. E então pensou no nome? Bem, sim. Vou-lhe chamar o Monte de Lixo. Tenho certeza que quero batizar o Monte de Lixo? Mas não se preocupe muito não. Você pode mudar depois. Então se eu posso mudar fica bem nisso. É um belo nome para uma bela embarcação. Trata-la bem e quem sabe nunca afunde com você. E se afunda manda um oi para David Jones. Ora, não fica aí parado encarando-o para ter um marinheiro de primeira viagem. Sobe lá e vai dar uma volta. Bem, vamos lá entrar no meu barco onde é que é no mapa ou sítio que eu tenho que ir. Neste caso tenho o número 1 e o número 0. Bem, vamos lá primeiro ao número 0. eu espero que isto não precise de combustível. Ah, e lá vamos nós a navegar. Uiii! Uuuu! Credo, tanto contentor afundado, gamers. Vamos lá mudar a perspectiva. Supostamente a oficina que o outro estava a falar seria aqui embaixo o alguros. Vamos lá largar a âncora. Então eu venho aqui à velha oficina para poder encontrar os projetos para criar o detetor de recursos. Será que existe alguma entrada por aqui a alguros? Aqui está completamente abandonado. Oh, não, 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 pá, não, porquê as precaridas hoje estão? Já, eu acho que o projeto está ali embaixo, pelo menos pelo desenho que está aqui, eu acho que vou poder aprender agora isso. E enquanto estou a aprender eu estou debaixo de água, ou melhor, enquanto estou a aprender isto continua a me contar o oxigênio. Isso é que não gosto, não gosto disso, porque a energia que eu tenho é minúscula, mas deve dar o suficiente para eu poder ir lá para outro local, porque também já fiz esta missão. Bem, estamos a chegar, ao destino onde está aquela pobre alma desgraçada, tenho que ter cuidado é para não levar com raio nos cornos. Olá, meu amigão, o que é que anda aqui a fazer? Brigadeiros me mordam, putz, não tinha que ver isto aí, desculpe o meu palavreado, você deve pensar que sou um verdadeiro marusco, uma boca dessas, o que é que houve? Bom, o meu barco afundou por aqui nessa costa e todas as minhas coisas afundaram junto com ele, agora não posso sair daqui e estou sem todos os meus lindos looks de praia, tipo, dá para acreditar nisso? Posso recuperar as tuas coisas? Uau, isso seria a coisa mais sensacional que alguém já fez por mim, posso saber qual é o nome de um herói? Me chama Lucifer, nunca ouvi falar de você, mas tenho a certeza de que se você continuar com esses feitos heróicos vai ganhar fama por aqui rapidinho, bem, aqui não existe ninguém, não uma fama grande verdade, mas ter fama local é muito bom, então minhas coisas estão no fundo do mar aqui na costa, leste, está tudo em um baú fofinho no porão do barco, não tem erro, muito em cima obrigado por me ter ajudado, simplesmente não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido, bem, nem eu, bem, supostamente está por aqui, acho que já vi o barco, este é o baú que ele quer que eu traga, ok, pegar, não, não vou desmontar nada porque não tenho mais energia para fazer tal coisa, já encontrei o teu baú, por favor me diga encontre o meu pobre baúzinho, sabe o que está submerso a leste aqui, tenho algo para ti, apanha, touquinhos e gatinhos, minhas coisas, poxa Lucifer, você é incrível, obrigado, obrigado, eu tive tanto medo que tudo já tivesse sido saqueado por criaturas do mar, mas parece que está tudo no lugar, você é tipo um verdadeiro herói e heróis merecem recompensas, então, toma, acho que fica bem em você, o teu baú, calça rosa com babado, não, obrigado, então agora de tudo isso já se resolveu a hora de decidir qual será o próximo passo, antes disso eu estava procurando uma nova ilha para chamar de lar, venha morar em Critter Cove, ei, eu estava hiper mega esperando que você fosse perguntar isso, literalmente não há nenhum lugar nos 7 mares que eu queria ir mais o Critter Cove, volte já, preciso descobrir qual o meu melhor ângulo aqui a bordo do seu barco, chegamos, bem-vindos, agora, eu não sei o que é que ele quer fazer, fala com o Francis novamente, putz, olha só esse lugar, é simplesmente tão fofo, obrigado, 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 obrigado por me convidar para morar aqui, estou tipo tão empolgado para começar a minha nova vida aqui, espera aí um minutinho, ainda não tenho um lugar para morar e escolher uma casa definitiva da noite para o dia, muita pressão, umas coisas, leva tempo, sabe, você poderia salvar a minha vida de novo e me trazer uma barraca, quem sabe, não precisa ser chica, é só uma leção temporária, brigadinha, ok, barraca para Francis, supostamente, eu posso criar aqui uma barraca, mas vou precisar de mais pano, eu só tenho mesmo um único pano, isso pode querer dizer que eu vou ter que procurar lixo até encontrar um pano, mas eu não tenho energia suficiente para isso, e até a mesma coisa, para construir aquela cena, eu vou precisar daquele tipo joia, ok, ah, então eu desbloquei estas receitas quando estou a partir um certo número deles, por exemplo, se eu partir 10 caixotes, se for o caso, eu descubro então a receita daquilo, por isso é que eu tenho descoberto estas receitas, elas não estão propriamente aqui debaixo, eu é que vou as encontrando conforme vou partindo coisas, ou achando outras coisas, por exemplo, agora, se eu desmontar 10 postos de iluminação, eu irei aprender como é que se faz postos de iluminação, é um prazer para esta unidade anunciar que os repares na oficina foram concluídos, favor exercer a paciência enquanto esta unidade remove os andimes e inaugurar a oficina para o saco de carne a utiliza, esta unidade agradece a colaboração na realização desta missão, então, uau, ela cresceu, entretanto, continua enfurrujada, mas temos a nossa nova oficina e porquê que ela já tem lixo, eu já posso colocar aqui o meu baú, porque eu estou cheio de, não, não, o que é que estás a fazer, abre o baú, porque eu já estou cheio de tralha, bem, lá estou eu com os meus calções cor-de-rosas, lindo, belo e amarelo, só quero saber uma coisa, se eu tentar agora fazer o teto de recursos, ok, tudo o que eu tenho no baú conta como recurso que eu posso utilizar, assim não sou obrigado a andar sempre com coisas que eu preciso de construir, então vamos lá partir o resto destas coisas, então se eu faltar a falar com o pirraça para, sobre o mapa, agora eu tenho aqui a garrafa no litoral, você precisará de uma pá, e para ter a pá eu vou ter que falar outra vez com o âncora, alto lá capitão lúcifer, como vai o âncora, podes lá você, achei um mapa do tesouro, se eu disse mapa do tesouro, é mãe, me dá logo aqui, antes que o veio a âncora tenha um ataque de fome e faça picadinho de você, é só uma chacota tubarão pirata vou para você, os tempos que a âncora estrelhaçava camarada ficou no passado, se acham o mapa do tesouro, não é? a âncora bem, enfim, eu preciso é de uma pá, ah, se acham o mapa do tesouro e não tem nada para usá-la para desenterrar, não é? a âncora já passou por isso, mais vezes que o tanto de dente que tem, se está com sorte, a âncora por acaso sabe como fazer uma pá nova com os trezes que dá para achar por aí, toma, vou compartilhar com o seu o meu traquejo para fazer pá, afinal nós não pode deixar ser ficado joelho metendo a mão na terra numa tentativa desesperada de pegar o tesouro ia ser humilhante oh, obrigado capitão agora nós já resolvemos isso boa sorte para você tomara que ache coisa boa e não tenha praga de pirata bem, agora posso criar uma pá isso é o que realmente me interessa e assim já posso também desbloquear o quarto agora só precisa é de encontrar mais alguns arbustos é essa a tua casa dos teus sonhos ainda não tens casa não é? bem, eu vou dizer que só precisava de encontrar aqui uns arbustos aqui estão eles e agora se eu carregar aqui no quarto já vou ter um bocadinho de vida ou de energia neste caso esperem, porque é que a coxa de frango nasce em plantas? tipo, isso é estupendo coxas de frango a nascerem em plantas isso é coisa de sonho homem isso é mesmo coisa de sonho isto é que pode chamar um frango vegetariano e o que é que temos enterrado aqui no tesouro um baú o que é que o baú tem? uma nova receita estação de culinária fixe já podemos começar a criar as nossas próprias comidas se assim decidirmos fazer em casa uma coisa dessas bem, acho que já tenho o que necessito para construir o detetor de recursos talvez ele mostre onde é que haja pano como é que eu uso isto? ah ok em 15 segundos estará pronto novamente podiam realzar aqui no mapa o que é que eu preciso porque eu não vejo assim nada de especial do que é que ele selecionou em 3 segundos vamos apanhar mais umas bagas certo mas ao certo não me indicou o que é que eu preciso o que eu estava realmente a precisar era de pano ei encontrei pano boa quer dizer que já posso construir a tal barraca muito bem dois panos mas vamos ter que arranjar algum sítio para encontrar pano com mais frequência oi oi Lucifer você ainda não arrumou uma barraca para mim sem pressa tenho aqui algo para ti apanha minha nossa você é o máximo máximo eu não posso mais ficar com isso e não consigo imaginar ninguém melhor a quem dar o que você cuide direitinho mais uns calções não? colunas destruizadas agora mãos à obra para montar isso aqui escoteiro critério francis apostos bem ajudá-me-os eu deixa lá ver mais missões é que eu tenho preparar para cozinhar vou precisar de uma fogueira vamos lá crio uma fogueira anda e se trabalha esses movimentos mágicos para criar uma fogueira é simplesmente impressionante e agora podemos selecionar ela e sei lá vamos montar ela aqui perto da barraca pode ser aqui está muito bem e agora vamos colocar lenha temos aqui alguma madeira vamos cozinhar aqui uma coxinha de frango improvisar vamos pôr aqui umas bagas deixa lá ver o que é que vai dar se eu puser aqui umas bagas e isto aqui é para quê? deve ser para a madeira o que é que ele criou para aqui? com a frutinha ele parece que criou uma espécie de geleia e com a carne grelhada ele criou um prato todo chique fixe e agora vamos levar isto comigo porque é meu minha mãe arda no bolso fizemos realmente muita coisa durante este bocadinho do jogo nós falámos porquê que estás a partir a me peleu homem eu só queria mostrar o jornal nós a seguir vamos ter que falar com o Finório e também vamos ter que dormir porque estamos realmente exaustos do dia que foi por isso vamos para a cama e descansar até amanhã mas gamers eu vou ficar por aqui em Critter Cove eu adorei o jogo gostei bastante do jogo eu tenho um certo amor por estes jogos estes jogos de volta e meia apetece-me jogá-los horas e horas e horas porque são jogos que me ajudam a esquecer ajudam-me a relaxar e sinceramente eu mal posso esperar para levar isto a esta espunca a uma nova cidade próspera que toda a gente quer vir eu vou continuar a jogar este jogo eu vou continuar a tentar descobrir novas receitas vou tentar continuar a trazer mais cidadão em espera aqui e tentar ajudar as pessoas que cá moram mas claro para mim é importante a tua opinião do que é que tu achaste do jogo e o que é que achaste do vídeo e claro se acabaste por gostar do jogo eu espero que tu vais ver a página da Steam que está na descrição para tu poderes comprar o jogo para ti e se acabaste por gostar eu espero que tenhas deixado o teu like porque vai ajudar realmente o canal e eu agradeço imenso todo o bocadinho de apoio que tu me dás eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar e eu não tenho mais nada e eu não tenho mais nada e eu não tenho mais nada e eu não tenho mais nada